E aí galera, beleza? Galera, passando hoje aqui pra deixar mais um vídeo pra vocês, falar pra vocês um pouquinho também como que eu tô no mercado. Eu tava muito vendido no mercado, eu acabei no dia de ontem, eu acabei entrando novamente, não, claro, não entrei novamente com 100%, mas eu retornei no mercado aí, eu fiquei comprado, fiquei um pouco comprado em dois ativos, eu peguei o Ethereum e a BNB, porque teve uma correção forte do Bitcoin, então eu vou ficar com uma quantidade muito grande, dolarizada, e uma quantidade, eu acabei retornando aqui, eu vou falar pra vocês. Antes da gente começar, clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações, e tamo junto, beleza? Mais pro final desse vídeo, eu também vou deixar aqui qual foi o trade que eu executei, na verdade, na verdade, quando eu digo pra vocês que eu voltei no mercado, que eu comprei uma quantidade muito boa, e tá na minha carteira, já tá na minha hard wallet, eu comprei e guardei, e tem uma quantidade muito grande em dólar, USDT, um pouco em BUSD, porque se tiver uma queda muito forte, talvez eu possa comprar uma quantidade muito maior do que aquela que eu já tinha, sei lá, há 3, 4 meses atrás, tá bom? E continuo naquela vida, fazendo os meus trades diário, enquanto eu espero a valorização desses dois ativos que eu acabei retornando. Bom, nós tivemos uma correção muito forte, quer dizer, mais ou menos, do Ethereum, o Ethereum saiu, ele chegou a bater, deu uma esticada boa de R$3.500, ele chegou a retornar aqui nos R$3.400, eu comprei uma quantidade interessante de Ethereum, só que eu comprei o Ethereum, pessoal, pra deixar pra comprar, eu comprei ele aqui, ó, eu comprei na casa dos R$3.200, então eu tenho um preço médio de R$3.200, eu acredito que o mercado tá começando a ficar aquecido, então, eu comprei uma quantidade boa de Ethereum e já guardei na minha carteira. BNB não foi diferente, eu comprei uma quantidade boa de BNB a R$412, que foi uma correção que teve no dia, deixa eu ver aqui, comecinho do mês, tá, pessoal? Acho que foi dia 1º de agulha, teve uma correção e eu comprei o Ethereum e a BNB. E no dia de hoje, né, nós tivemos uma correção do BTC e eu comprei o, o, pra executar o trade, isso aqui não é nem o que eu tô guardando, né, que eu comprei lá atrás, que eu falei pra vocês. Isso aqui é um trade de uma moeda que eu enxerguei que poderia haver uma correção e acabei comprando, né, uma quantidade pra fazer trade, mas aí essa quantidade que eu comprei, pessoal, sabe aquele trade de você comprar, tem a alta e você vender? Então eu comprei aqui, ó, teve uma correção, ela chegou a cair aqui, ó, R$436, e aí, pessoal, ó, nesse exato momento ela tá R$448, então eu já vendi, coloquei, bati a meta do dia na BNB e no Ethereum também, o Ethereum no dia de hoje, ele chegou a bater R$3.400, certo? E agora ele bateu R$3.500, como eu tinha comprado, por exemplo, dois Ethereum pra fazer esse trade, então deu pra bater aqui R$200, né, porque ele subiu aqui R$113, basicamente R$113 por cada Ethereum que você comprasse, esse aqui eu já bati a meta, já vendi também, bati a meta no Ethereum e na BNB por quê? Porque ele estava muito propenso a ter a correção e já o mercado, né, voltado de novo a subir, então eu já vendi, acabei de vender agora há pouco, até acreditava que poderia ir mais, porque ele chegou a R$3.548, eu esperei um pouquinho aí, eu vi que ele enfraqueceu, aí eu vendi aqui, ó, R$3.513, R$514, então, é, já, já bati a meta do meu trade e, né, vou continuar, como eu falei pra vocês, eu tô um pouco comprado, né, com preço médio de R$3.200 no Ethereum, então tô muito tranquilo por enquanto, se eu perceber que ele vai começar a cair muito, eu posso até vender os meus, os meus Ethereum, sei lá, no 0x0, ou ganhando um pouquinho e esperar essa correção, mas não é o caso, não tô conseguindo enxergar isso no médio e longo prazo, tá bom? É, o que mais? Então, hoje, né, só avisando pra vocês que eu voltei a comprar uma quantidade boa de etéreo, uma quantidade boa de BNB, é, pra um médio e longo prazo, né, e um preço médio até interessante, imaginando que o mercado tá começando a ficar aquecido novamente, e, no dia de hoje, foi muito interessante que, coincidentemente, com esses dois ativos que eu tinha comprado semana passada, pra deixar aí mais pra frente, eu acabei executando um trade com eles hoje, foi um trade muito lucrativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostou, curte, cometa e compartilha, e tamo junto, valeu, fui!